A Record TV apresenta com exclusividade o especial Luan City Portugal. A programação faz parte das comemorações pelos 70 anos da nossa emissora. O cantor é referência de sucesso e conquistou uma legião de fãs pelo mundo inteiro. A Nayara Moura preparou uma reportagem especial sobre a carreira do sertanejo. Vamos acompanhar. Você pode até não ser fã, mas tenho certeza que já ouviu ele muitas vezes. Luan Rafael Domingos Santana, o Luan Santana, estourou no Brasil inteiro muito novinho, aos 16 anos. Mas com estilo de gente grande, trazendo arranjos modernos e letras elaboradas para o sertanejo universitário da época. Ele é muito moleque, tipo adolescente, mas ele tinha um visual com o cabelo arrepiado. Então, combinava muito com a sonoridade que ele trazia de riff de violão, trazia uma sonoridade pop rock para dentro do sertanejo. Que até então era um estilo que, se você pega um pouquinho mais antigo, vinha muita coisa de sanfona, vindo mais do sertanejo raiz. O Luan inovou muito em trazer esse violão mais pop rock, trazer essas influências, não só no musical, na sonoridade, mas também no visual. O exemplo dessa pegada pop rock no sertanejo é a música Meteoro. Te ver o sol, te ver o mar, você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. O estilo musical de Luan e as novidades que ele traz para o mercado viram referência. As referências dele, que às vezes ele está ouvindo uma coisa que a gente acha que não tem nada a ver com o sertanejo, mas a gente traz e aquilo ali vai fazer ele soar diferente. Então, o comportamento do artista também é muito importante, como ele se posiciona, porque se não soar muito de verdade, se o artista não se colocar como de verdade, o povo parece que tem uma certa... repelho um pouco. Então, quando o artista é de verdade e ele consegue traduzir isso nas músicas dele, aquele comportamento dele, o jeito que ele vive, isso é mais um ponto que agrega. E o visual? O visual também. Tem gente que vai gostar primeiro do artista pelo estilo do cabelo, de como ele se veste, ele vira uma referência primeiro de moda e depois que vai ouvir a música, sabe? Então, o Luan, acho que ele sempre foi esse pacote completo de comportamento, de visual e de sonoridade. E o Luan também é referência visual. Quando o assunto é estilo, ele não tem medo de ousar. A essência dele é criativa, consegue permear por vários estilos e faz ainda uma conexão com o sentimento e a música. O Luan, ele não tem aquele perfil de artista de copiar uma tendência, né? De correr atrás de uma tendência. Ele lança a tendência. Então, ele não corre atrás, ele abre caminhos. Eu acho isso muito interessante porque isso está diretamente ligado à autoconfiança. Quando o artista segura a imagem dele, ele convence o público de que ele está certo, de que aquela imagem faz parte da sua essência. E é aquela imagem que ele quer comunicar o seu propósito. E o Luan tem essa característica muito singular dele. Ele ousa, ele vai, ele abre caminhos usando a força da música e da imagem. Luan é sucesso por completo. Estilo bom moço, que atrai uma legião de fãs. Falando em fã, a Júlia é uma delas. Acompanha o artista desde que ela tinha nove anos. Eu ganhei o MP3 e veio nesse MP3 a música dele, Tô de Cara. Foi a primeira música que eu ouvi. Tô de cara com você, eu tô de cara com você. Me apaixonei e você não quer mais viver. Tô de cara com você, eu tô de cara coração. Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação. Eu não tinha muito acesso ao computador. Foi bem, bem, bem no comecinho mesmo. Um pouquinho antes dele gravar o Meteoro, o DVD do Meteoro. E eu escutava assim, o tempo todo, eu fiquei apaixonada ali naquela voz. E nunca passou, assim, foi só aumentando e crescendo. Ela tem muitas coisas do Luan e já foi em 68 shows dele. Já esteve pertinho do artista algumas vezes. Em uma delas, pediu para o Luan fazer a assinatura dele no braço dela. Dessa assinatura, nasceu uma tatuagem. Eu fiz primeiro a letra da música, que é uma âncora pra mim. Então, assim, acompanha comigo ao longo da vida. Me traz muita força essa frase. E quando eu tive a oportunidade de ver ele, eu fiz a assinatura dele. Que eu queria com a letrinha dele. Eu não queria letra de autógrafo. Eu queria a letra dele mesmo e queria que ele fizesse. Luan já acumula recordes de visualizações e músicas ouvidas em plataformas digitais. O sucesso acompanha ele desde o começo. E uma estrela como essa vai brilhar sempre.